Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Let's Play Hoje eu trago pra vocês esse game para Android que se chama Toyotisei The Lost and Found É um jogo novo, tá? Um jogo que lançou há algumas semanas E ele é um jogo que já tinha sido lançado para PS4, X1 e PC, ok? Não é um lançamento exclusivo de Android, não é um jogo mobile Na realidade ele é um game que foi portado dos consoles e PCs para Android Pessoal, o game se chama Toyotisei The Lost and Found Acho que eu já falei o nome do jogo, mas enfim Vai rolar uma cantina daqui a pouco, tá? Então eu vou deixar rolar pra vocês ouvirem E é isso aí, né mano? Achei o jogo bem da hora, né? Peguei meu celular, peguei o fone de ouvido e resolvi trazer a gameplay pra vocês Eu só vou falar algumas coisas aqui sobre o jogo, tá? Se vocês quiserem ir adiantando o vídeo, ficam por vocês Bom galera, se inscreve no canal se vocês curtem o lançamento de jogos para Android E não esquece de ativar o sino de notificação Galera, eu tinha jogado um pouco desse game ontem, velho Só que eu não fiquei muito satisfeito com a gravação de ontem Ficou uma coisa muito extensa É uma gravação que não ficou do jeito que eu queria Então eu vou estar refazendo com vocês Eu cheguei a jogar cerca de 29 minutos, tá? Então não é a minha primeira vez no game Então esse vídeo vai ser só pra falar a respeito do jogo Então, beleza, ó Como vocês estão vendo Ah não, aliás Aliás, eu tinha desinstalado o jogo Né, desculpa aí Enfim, galera É... vamos lá Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Brinquedos... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ó, a gente tem que fugir algumas vezes, não dá pra acertar sempre, tá? Ó, é um pouquinho complicado. Eita, beleza. E a gente tem que achar a chave, a gente tem que procurar onde ficam as portas, tá? É basicamente isso que vocês jogam no jogo. E eu só sei basicamente isso, pessoal. Eu não joguei tanto assim não, tá? Eu recomendo demais vocês procurarem, galera. Por vocês procurarem por aqueles parafusos, porque eles ajudam bastante, beleza? Vocês podem estar evoluindo aí seu personagem. Ai, que miserável. Sai fora, fera. Beleza, foi pro saco. Tem uma luz ali, eu posso estar acendendo ela. Oh, no. Bom, galera, deixa o feedback aí de vocês, tá? Quero saber a opinião de vocês em relação ao game, beleza? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu acho um pouco difícil a jogabilidade. Não é difícil, mas pra pegar o costume assim, pá. É um pouquinho difícil, ó. Vocês estão vendo que eu estou caindo toda hora, né? Agora vai, calma. Calma. Vai, beleza. Consegui. Boa, moleque. Aqui deve ter alguma coisa. Peguei a chave. Tem uma aranha lá em cima, né? Vocês estão ligados, né? Beleza. Morre, aranha. Oh. Oh, fuck. What the fuck, nigga? Não, não. Opa, beleza. Peguei mais life. Oh. Não, não cai, não cai. Nossa, aqui está explodindo, velho. E é basicamente assim, né, galera? Que funciona o jogo, tá? Vai fora, filhão. Tem um Tissuru aqui, ó. Eu acho que o Sorigami é um Tissuru. Não tenho certeza, né? Morre, fera. Mas, bom, galera. É isso aí, né? Vou estar deixando o vídeo por aqui. Só para apresentar para vocês o jogo. Espero que tenham gostado. Deixa o feedback. Fico por aqui. Até a próxima. Valeu e... Tchau. 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 Tchau, tchau.